RICARDO SERPA Acho que joguei um ano, depois passei para as vermelhas, no O'Connor Cheguei a jogar das azuis, acho eu E agora estou a jogar no Falte, como sub-16 Tu podias ser o perfeito embaixador deste torneio Contas lá porque é que gostas tanto de vir ao World Kids Gold Eu tenho uma excelente experiência para conviver com estrangeiros Saber aquela experiência de jogar com estrangeiros É um campo que existe Ter muita concentração E é porque estamos de férias e dá para treinar bem E conciliar as férias com o Golf Também é uma vantagem? Sim, dá muito jeito Tiveste a oportunidade de jogar em campos Do Amanduara Resort, conta-nos um bocadinho O que é que achas de cada um e qual é o teu preferido e porquê Ok, então O meu preferido é o Falte, porque é um campo mais estratégico Apesar do O'Connor ser mais engraçado Por ter mais água e ser mais curto Eu acho que o O'Connor é mais fácil ter resultado Que o Falte E pronto Para jogar no Falte é só controlar bem o jogo E ter muita cabeça Que tal é que te foram estes dois primeiros dias? Então, eu joguei bem Baixei o handicap nos dois dias Estou confiante com o meu jogo e pronto Fernando, ser caddy do filho é difícil? É fácil? Ele gosta? Não gosta? Não é fácil Nem sempre é fácil E temos tido ao longo destes anos Experiências diferentes No início fui caddy dele Houve uma altura que optei por deixar de ser Porque achei que não o estava a ajudar Porque isto, gerir esta parte psicológica e emocional Não é fácil Depois, recentemente Deixei novamente de ser caddy Porque eu acho que ele também tem que saber lidar Sozinho com as emoções E desta vez vim de caddy dele Porque foi ele que me pediu E obviamente pedindo Achou-se que era mais confortável Eu vi com ele E fiz com todo o gosto Que estou cá com ele O Riqui treina muitas vezes no Algarve, não é? Sim, ao fim de semana Ele é sócio de Vila Moura Apesar de, durante a semana Estamos em Lisboa Ao fim de semana estamos no Algarve É do clube de gol de Vila Moura Treina com o Joaquim Sequeira E portanto Os campos aqui de baixo São familiares também Riqui, tu andas a fazer melhores resultados ultimamente Eu tenho notado que estás de facto a jogar bem Fizeste um segundo lugar em Belas Tienes tido no terceiro lugar Creio que no Pinhal, não foi? Portanto andas de facto com muito bons resultados A que é que se deve isso? Porquê é que de repente O teu ovo está aí a explodir? Então eu acho que tem devido muito À metodologia de treino Tenho treinado mais tempo e melhor Eu acho que devido também A ter começado recentemente A ter a ajuda do Nuno Campina em Albeiras Também acho que me deu um boost Na confiança e no jogo E o trabalho com o Sequeira e com o Hugo Santos Também tenho ajudado imenso E a nível psicológico também Comecei agora a trabalhar com o Gonçalo Castanho Eu acho que me consigo aguentar perfeitamente Às adversidades do jogo E uma última questão Amanhã é dia de folga Sabe bem ter um dia de folga Sabes o que é que vais fazer? Sim, sabe muito bem É bom para descansar e relaxar um bocadinho E penso que vou treinar tarde Para manter o ritmo E para os pais Aver um dia de folga também é bom E fazer parte do programa Ou preferias que fosse tudo seguido? É assim Desde que ele esteja feliz Eu estou feliz Basicamente é isso que nós Enquanto pais queremos É que eles estejam felizes Portanto o que ele quiser fazer Seja jogar Seja estar a descansar Desde que ele esteja bem Nós estamos bem É isso que nos interessa E os pais aproveitam para fazer o que nesse dia? Sim, em princípio Jogar um bocadinho com a minha mulher Aproveitar Porque ela também tem estado mais em casa Mas aproveitar para jogar um bocadinho com ela Se calhar amanhã de manhã também Muito obrigado ambos Obrigado Obrigado